A CIDADE NO BRASIL 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 É difícil se concentrar com uma arma na... Ajuda, por favor. Estou trabalhando mais rápido do que consigo. Família, esses carros são insanos. Você precisa me tirar daqui. Ajuda! O que é isso? Espero que você queime esse lugar inteirinho Obrigado Você tá chegando na área central e parece que eles fecharam o portão. Então você vai ter que dar um jeito de abrir aí. Usou a de fora, sacrificado por vocês. Tronco! Tronco! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Cuidado, ele também tá esperando você. Mas que porra foi essa? Um grupo de inimigos está indo em direção ao barco na margem leste. Estão escoltando alguém que parece estar desarmado. Se a M-Line escapar, não vai ser fácil achá-la. Para aquele barco a qualquer custo. Vai até a margem e dá um jeito de impedir aquele barco. Tchau. 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 O que houve com aquele barco? Não zarpou ainda. Parece que estão reabastecendo. O barco tem tanques grandes de cada lado. Aqueles tanques são o alvo principal. E quanto a M-Line? Já embarcou. Isso é se for ela. Até a próxima. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ahem. Puta merda! Sinais vitais críticos. Sinais vitais. Sinais vitais Sinais vitais minute Sinais vitais Você vai ver da f*** Sinais vitais umo acabar com você Vamo bem aí Bando A gente abatiu. 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 A gente abatiu.